A pressão de vocês aqui hoje, porque vocês tem noção o que é Copa Kaiser Brasil? Alguém tem noção? Cara, qualquer um jogador de futebol amador que conhece a Copa Kaiser, ele está aqui onde vocês estão aqui hoje, tá? Em São Paulo, é uma penca de time, todo ele queria estar no lugar dos caras, tá? Uma penca de time, todo ele queria estar no lugar dos caras, todos eles queriam estar. Curitiba tem mais 80 e poucos times, São José do Rio Preto tem mais um monte, Porto Alegre mais uma penca, só que sabe onde é que afunilou, sabe quem chegou? Nós e eles. Ou seja, todo mundo queria estar no nosso lugar, só que infelizmente só chega quem tem competência, e foram eles e nós. Ah, os caras fizeram um jogo, nós estamos desgastados, fizemos dois, uma pauleira. Cidane, quem entrou no Botafogo sabia que a vida não ia ser fácil para nós. Então, gente, quando vocês entram lá dentro, olhem no olho um do outro, do parceiro de vocês e do adversário, pensam assim, tu não é nada além de mim, tu é um ser humano normal, tu é um cara que trabalha, quer ter um ganha-pão, isso tu não trabalha, mas tu é um ser humano igual a mim, que está ali dentro. Então, não vão se intimidar com o time dos caras. Ah, porque os caras jogaram no Pacaibu, os caras são de São Paulo, é uma torcida grande. Cidane, lá dentro, gente, é 11 contra 11. Ganha qualidade e vontade. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vi o time dos caras ontem. Na qualidade nós empatamos. Se nós botar vontade, tchau para os caras. Tchau para os caras. E aí, todo mundo está vendo que a gente está com três caras no banco, o Danilo está mal, o Rodrigo falou que está com a garganta fechada aí, está zoado também. É o seguinte, que nem nós estamos passando sufoco o ano todo, esse daqui vai ser mais um sufoco, a gente tem que se superar, mostrar vontade, que assim, todos os nossos jogadores todos têm qualidade, nós temos três caras no banco, todo mundo vai jogar. Pode ficar cegado que não vai usar todo mundo que tem no banco. E é o seguinte, hoje é que nem isso, é vontade, porque o time dos caras é vontade. A gente tem que igualar na vontade, porque a nossa qualidade vai aparecer, certo? Se a gente conseguir igualar na vontade com os caras, pode ter certeza que vai aparecer a qualidade, certo? E aquilo, chegar na... Mano, é de dedão, é de orelha, de qualquer jeito, e outra coisa. Quem estiver bem, tio, quiser arriscar, vai pra cima, vai pra dentro dos caras, não tem medo de errar não, tio. É o jogo que a gente tem que arriscar, certo? Não adianta, ah, mano, não fiz, mano, o bagulho é o seguinte, vai pra cima dos caras, quem quiser, mano, tem que, vai pra cima, não tem que ter medo de jogar, certo? E é o seguinte, uma coisa, o jogo lá, o outro jogo, nós estávamos muito recuados. Gente, vamos tirar a bunda de trás, vamos pro jogo, caralho, independente do que esteja acontecendo, vamos pro jogo, certo? Porque hoje é jogo de arriscar, certo? Se a gente quiser sair daqui com o título, a gente tem que arriscar, não adianta, ah, mano, graças a Deus ajudar a gente a fazer um gol, a gente recuar, mano, é o seguinte, vamos pro jogo, tio, certo? Vamos pro jogo, não recuar, você vê que no outro jogo, nós recuou, quando a gente tirou o time um pouquinho pra frente, a gente fez outro gol e matou o time dos caras, certo? É o seguinte, outra coisa, não adianta a gente entrar em provocação, porque os caras estão em casa, certo? Os caras vão querer ganhar na intimidação, tio, vamos jogar bola, tio. Há, babado, forte, forte! Foi pro todo, foi pro todo, foi pro todo, foi pro Redo! Aí, gente... A Jaques da Vila Rica, o Lobão da Leste, Maredro! pedro conseguimos conquistar com o braço forte em que o Senhor, ó liberdade, desafio o nosso peito a própria morte, ó pátria, matri, duradada, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, Amém. Amém. Esse é o campeão essa porra. Se Deus quiser. Oscurizado. Zero a zero. Começou agora. Bandeira, você está ligado né. Tá mano, passe o papo pro Bandeira aqui pra ele vir, pra você ficar louco hoje. Jogo muito equilibrado Entre as duas equipes Eu tô vendo a qualidade dos dois lá As duas equipes procurando o jogo Jogando e deixando jogar Então vai ser de quem errar menos Quem errar menos vai levar essa partida aqui hoje Tomar no seu cu, mano Pode encostar nos caras, seu puto do caralho Qualquer abronca aí, bicho Vai se fuder, mano Para, Carlão, tá tirando, mano Pode ser juiz aí, mano Mostra a vergonha do caralho, mano Ai, caralho, puta Chega aí, mano Chega Caralho, os caras estão batendo aí como quer, porra Ele tá pau a pau A Jaque se achou em campo aí Mas, mano Falta soltar a perna aí pros times, bicho Apinta o árbitro final do primeiro tempo A Jaque zero Botafogo também zero A gente tem que avançar um pouco a marcação E pôr a bola no chão Você vê que a gente começou pôr a bola no chão O centroavante deles teve que voltar pra receber É ou não é? A Jaque já matou os caras É só colocar a bola no chão e adiantar É um time que joga e tá deixando nós jogando também Tá dando espaço Eles estão só sabendo se tem um poder de campo Vamos usar um pouco mais a lateral esquerda O lado esquerdo do campo Que é a nossa jogada ficando lá O PC Tenta encostar um pouco mais no atalho A vida é um árbitro, bota viva, malanda Agora é 45 minutos, velho Um vai levar o caneco, bicho Não tem jeito É Copacazê Brasil É riscar a faca aqui, mano Malanda, o senhor na maca ali, hein? Torcedor pode ofender o jogador Mas não pode xingar por causa da cor, né, velho Pega mal, né? Racismo não, né? Aí eu vi ali e ficou louco É O jogador foi tirar satisfação, lógico Está jogando certinho Mas está pecando nas finalizações Precisa finalizar um pouquinho melhor Pra conseguir fazer o gol Que é o que decide a partida Primeiro canário, malanda Vermelho Ih, expulso Subiu o pica-pau ali, mano Agora, mano, a Zeca está com 10, bicho Bota viva com 11 E falta 25 minutos, bicho O jogo no segundo tempo aí está bem mono, viu, mano? Muita confusão ali, do lado de fora, tal Mas no campo mesmo, ali, jogo mono demais, mano Ninguém quer perder e a final é embaçado, né? Vamos que é nós Tem jogo ainda Já começaram a operação E o que eles mais sabem fazer é roubar Um povinho ladrão E esse quinto árvore aqui é o pior ainda Deve ser um ladrão formado Bicho, no tempo aí está mal, hein? Está um marasmo o jogo Poderia ser um pouquinho Esperava um pouquinho mais Na boa Essa final está travada demais Mas São Paulo vai fazer um crime aí nos pênaltis Se Deus quiser aí Achou o coco lá no canto, lá 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 Vixe, tomou um picolé de osso ali, ó mano Deve ter aberto o nariz do cara, hein Pra ele você não dá, pra ele você não dá Ele tava segurando, ele tava segurando Cara, filha da puta Cara que segura, você vai soltar como? Você tem que soltar o cara Juizão é uma comédia mesmo, hein mano Abita o árbitro final de jogo A Jaque zero, o Botafogo zero, pênaltis O purgatório do futebol Um vai pro céu, um vai pro inferno E aí vale a taça, mano Mano, final de jogo, velho Zero a zero, mano Agora é pênaltis Segundo tempo foi bem fraco, viu mano Tirando a confusão ali, torcida jogadora ali, mano Praticamente pouquíssimas chances de gol aí, velho Agora é nos pênaltis Não tem choro, não tem vela, não tem fita, não tem nada, mano Agora é o destino e já tá escrito Vamos avançar as páginas aí pra ver o que tá escrito nesse destino aí Vai ser o Washington, Jeremias, Ramírez, o Fred e o Tizil Um por todos, dois por um, um por todos, dois por um, um por todos, dois por um É o Wagner, o Wilson, o PC, o Wando e o Rafael Carioca Um, dois, três, bota fogo Vamos lá, 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 vamos lá Aplausos 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 O Botafogo é campeão da Copa Caixa Brasil 2012! Aplausos 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 Não sofreu o campeonato até o último minuto E aí eu fui até o último p Hind Deu tudo certo, meu Deus Obrigado Vamos no méayım, tem jeito Oато Um tempo que ganhar Infelizmente estava na nossa mão Estava na nossa mão Infelizmente nós não conseguimos fazer Mas está de boa Parabéns para a equipe dos caras e vamos aí A vida continua É isso aí Nada mais emoção Nós temos um grupo forte Nós respeitamos todo mundo Mas nós somos forts Ajax, vice campeão da Copa Caixa Brasil Os guerreiros da Vila Rica, malandro O Botafogo é campeão da Copacá e do Brasil 2012 O é campeão, o é campeão, o é campeão, o é campeão E é isso aí, rapaziada Nós nos espetamos aqui do campo, do clube da escola de tiro, mano Botafogo nos pênaltis aí, velho Levou o Caneco, o Ajax vice-campeão E, velho, segue o jogo, segue a vida e vamos que vamos, mano O próximo jogo vira a página e segue a história, é nóis Cadê o carbono? Até o próximo jogo, sei lá onde